Galera, é o seguinte, velho, hoje eu vou jogar com mais uma Zyperzinha aqui no Quad Mobile, mano Dessa vez, Quad Zyperz, eu tô ligado que geral curte que é a nossa querida Locus E o porquê do Neida eu resolvi estar gravando esse vídeo, mano Porque do nada também, eu lembrei que no passe de batalha dessa Cida Que, vamos confessar aqui, tá melhor que os antigos, que os últimos que lançaram Não tá bom ainda, não é o passe, cara que passa insano Mas, pô, esse passe tá bem melhor que os últimos que veio Comentem pra mim, de 0 a 10, qual nota que você dá para esse passe de batalha aqui E nesse passe, mano, eu vi algumas skins diferenciadas Até a gente vê aqui no início, vai ter aqui uma skin da S-Ball Que é a Colmeia Metar, que, mano, diferenciada, até o Japa, se eu não me engano Gravou um vídeo com ela, tá legal, velho, bonitinha Basicamente nem parece uma S-Ball, achei muito louca Daí a gente vai avançando, tem outra skinzinha aqui também, ó, da M2 Que essa daqui eu não curti muito, parece um papelão, não sei Achei meio estranho, tá legal, mano, mas também uma skin diferenciada Aí a gente vai indo pra frente, indo pra frente até chegar, meu parceiro Se liga, mano, cadê, cadê, cadê? Cadê ela? Cadê a famosinha? Nível 39, mano, os locos frio do Ártico, irmão Que, velho, vamos confessar É bonitinho? Quando eu vi essa skinzinha aqui no passe, eu falei Caraca, moleque, é uma das únicas skins que salvaram o passe? Tirando esse balde, tirando o personagem e tal Pô, a locos salvou muito esse passe aqui, mano Pelo menos eu achei ela top Então vamos ver se, além de ser bonita Ela também tem uma gameplay da hora Porque tem skin que a gente sabe que Atrapalha mais ainda, tá ligado? Então vamos vir aqui, meu parceiro Bora voltar aqui pro armamento daquele jeitinho Vamos tirar a locos bigode de metal Que é a minha locos lendária E vamos equipar com a mesma classe, tá, mano? A frio do Ártico Obviamente sempre, ó, mantendo o visual padrão Ela é bem simples, tá, né? Uma skin com shade, detalhe e tal Algo do tipo Mas, irmão, olha aquele simples Que é da hora, irmão Eu achei ela muito bonitinha, mano De verdade, diferenciar a Teregar Fora que, sei lá, parece que elas tem uns detalhes a mais Teregar da locos Parece que fica mais robusta com essa skin aqui Não sei explicar pra vocês, meu parceiro Antes da gente jogar em si Bora ver aqui, ó Camuflagem eu acho que vai sumir Toda a skin em si Mas vamos ver como que ela fica, ó Gold Ficou da horinha gold Porque eu manteve o branco ali da hora Curti Platinada Mais ou menos Damasco no curto Não, não vai Diamantada É, diamantada basicamente sobe toda a skin, né? Ela continua com o formato Ah, o formato da skin continua Então até que fica bonitinha, mano Sazonal Nossa, olha isso Não, essa daqui não ficou tão legal Não, ficou assim Ficou, ficou da hora Ficou da hora Vermelhona Cê é louco, pô Cara, essa daqui é o puro suco do estilo, irmão Fala pra mim Essa daqui não ficou bonito, mano Oduração gracial Até ficou da horinha também Policomar Policro Policromar Que nome desgrana Pô, ficou legal Mas eu preferi Eu ainda prefiro essas Mano, pra mim até agora Vermelhando foi a melhor, mano Porque branco ali com vermelho Não tem jeito, mano Magma Não vai verdinha Orna pro branco Olha que eu não gosto daquela camuflagem Florescência Bonitinha também Agressão pixelada Pô, até que eu ornou pra ela, mano Até que eu ornou pra vocês quiserem aqui, mano Formando ondas All black Branco e preto Top Não tem jeito Bloqueado por gelo Opa, licença E a... Pra finalizar ali Oportunidade dourada Que, mano Essa camuflagem que eles lançaram, irmão Bora confessar aqui Os caras estavam na noia na hora que lançaram Não, de verdade Vocês gostaram dessa camuflagem aqui do torneio, mano? Comentem pra mim, mano Porque eu acho que ninguém gostou, meu parceiro Mas, irmão Vamos parar de rolação Vamos ver as carazinhas aqui Vamos ver Como que é essa esquizinha Lá na partida Eu quero ver a mini de fiel dela também, mano Bora, mano Estudal fiz daquele jeito Vamos aqui Vamos, parça Ela é mais bonita na partida, galera Primeira vez que eu jogo com ela Irmão Toma Cidada, mano Eu achei ela bonita Não sei se sou eu Achei ela bonita Eu quero Eu espero de verdade Que vocês também Acharam ela bonita Porque não é possível, mano Vambora Vambora, vambora, parceiro Não, cara Ele não tem, não Era um pouquinho Oxê, mano Cadê esse cara? É o cara que meteu o pé Olha isso O cara sumiu, mano Tinha certeza de um cara ali, mano Não pegou tiro Toma pro primeirinho Daquele jeito Caraca Moleque, cidacinas Nossa Ele tava no muro quebrado, mano Safado, irmão Crava aí, crava aí, time Torcei pra carregar Eu quero de verdade, mano Meu sonho é cair com o time Que me carrega, velho Eu sempre tenho que pegar ponto Nunca quer que eu tinha que pegar ponto Primeira vez Eu quero uma vezinha Toma Não, o cara varou Esse moleque Esse cara Gênesis é diferenciado, irmão De verdade Já vou cravar nesse feno aqui, mano Secou Meteu o pé, meteu o pé, meteu o pé Eu morri Eu já Eu fui já Calma Boa, chai, irmão Achei o bocão não Apareceu também não Pira da mãe Tem mais um Vamos de novo esse cara Mano Eu só vou com esse cara Eu nem enxergo ele O moleque Ele sai da terra Caraca, irmão O bocão já nasceu aqui, mano Crava aí em cima Crava aí em cima Ah, meu time tá cuidando dele É isso O time tá bem demais, irmão Que isso Sem visual de ninguém O moleque deu uns ar de milhões Boa, é isso Eles vão nascer Eu morri Toma Só mais um Só mais um, só mais um time Segura esse ponto aí, pô Tava sozinho Eu beijei, velho Sozinho eu beijei de sniper É loucura, irmão Moleque, se eu acertar uma bala dessa Eu paro agora Vocês viram, né? Acho que o melhor já Vai dar cara, irmão Vai dar cara Hum, o bar me aqui, mano Vai pro próximo, vai pro próximo, irmão A melhor coisa que a gente faz É ir pro próximo, mano Fala comigo, fala comigo, time Eu não vou conseguir Embraer esse ponto, não Toma Esse ficou puto Tem cara que já, não tem, não? Tem cara que já, irmão Tá maluco, mano Toma Calma É isso Você fechou o operador Fechou o operador, mano Moleque, eu tô vindo Passa aqui embaixo, galera Mete logo Já era, já era, já era, já era Dá não, dá não O cara puxou o operador, velho Caraca, fiquei mó tempão ali Esperando meu time, esperando meu time Ninguém colou, velho Meu time tá indo pra onde, velho? Pra Luna que tal, mano? Que isso? Caraca, fiquei muito tempo Esperando meu time, velho Dá não, dá não, dá Não esquece Ah, tá no headgrit, velho Safado, safado, safado Tem cara em cima também, é Calma, vai passar aqui, vai morrer Passou, morreu Calma Vai dar cara, irmão Você que sabe, vai passar aí, parceiro Não pegou tiro É isso É, galera Essa partida aqui tá meio difícil, mano Vou achar, irmão Vou achar Dá carinha, parceiro Ele puxa opção, não Boa Para lá, irmão Vai você Vai você, vai você Boa Pera aí um pouquinho Pera aí um pouquinho, irmão Eu acho que eu dei superador na hora errada, hein, mano Ou não, ou não Nice Puxei Fora É isso Você é louco, parceiro Pera aí um pouquinho Pera aí um pouquinho Onde? Onde? Nossa Que cara mentiroso, mano Caraca, irmão Pode ser pra nós Aquele que tem cara aqui dentro Toma isso Moleque, jogando muito de Lox, velho Jurava que é só pinar, mano Pera aí, não E a mira de ferro dela, mano Agora eu percebi, velho É a mira padrão diferente Eu não lembro como que é a mira padrão da Lox Depois eu vou ter que ver, mano Eu não lembro como que é a mira de ferro padrão da Lox, mano Há tanto tempo que eu não jogo com ela Foi ela padrão, né, mano Cara, tem cara na direita, tô ligado Pô, me salvaram muito Se da cara vai tomar Boa, boa, Shunin é isso, monstro O Shunin é um dos únicos que tá tentando pegar pontos comigo, velho Ah, ninguém campeonando ali em cima Milagre Não vejo ninguém Eu vi Tem cara vindo por baixo, mano Tô com medo Deixaram vindo por baixo Boa, levaram, é isso Nó, ele se viu Não Filha da mãe, caraca O moleque subiu muito rápido, mano Olha isso Da carinha, irmão Calma Pra cá, não Tem cara na direita, tô ligado Da carinha, parceiro É nosso Vamos Caraca, pensei que eu não ia perder, velho Não queria falar nada, mas joguei muito, irmão De verdade, joguei de logo, ele peguei ponto Não tive isso aqui, não é verdade Ó, chega a manhã aos 50 Se não, vai, vai Qual pistola que é essa? Ah, eu não Nossa, essa tá Essa tá brava, tá Pistola automática Biométrica Nossa Ficou muito lindo, irmão Outra esquizinha que salvou o passe também Tá, eu curti, mano Vem quem fala agora S16 K&M Mesmo esquizinha, nem esquizinha É, daquele jeito E, mano Ó, eu fiz 19,14 Peguei 1 minuto de ponto Eu e o Chunin Fomos os únicos que pegou ponto, velho Olha o cara que ficou primeiro 7 segundos Chunin pegou 1 minuto É, o Link também pegou ponto É, eu, o Link E o Chunin pegou ponto De resto, todo mundo inimigo do BJ, irmão Uma que passa a pistola aqui, meu parceiro Toma, equipado com sucesso Vou tirar a versão duplas dela Vou colocar a versão padrão Eu vou equipar aqui, mano Silenciador Já era, munição tá certa Vou tirar esse cabo Ah, não Vou tirar esse cabo aqui Já era Essa vai ser a classinha Com a esquizinha do passe E vamos tentar jogar uma melhor agora de Logos, irmão Vamos lá, vamos lá Pô, no QT, vai ser bom, irmão Não queria falar nada, não, meu parceiro Tem dois caras jogando junto lá Torcer pros dois caras Que tão jogando junto no meu time Fazer a boa, parceiro Tô ferrado Ai, acertei na perna do cara Tá sacanagem, ó O cara dando a volta Ó, cara, na malandade Calma Ele tá aqui Não, não Matei ele, matei ele, matei ele Vamos lá, calma Esse cara safado pela nossa baita, parceiro Ó, tô pegando o ponto Vem pra cá, não Mano, vou jogar na sujeira nessa play aqui, irmão Pô, tá meio daquele jeitinho Vem ter melhor, ele vem todo mundo Vamos Ah, ele veio por cima Jogou muito, irmão Caraca, mas são bem, tá, mano Pô, jogaram muito bem de Logos, parça Eu normalmente não jogava muito bem de Logos, não Gente, time Aí eu pirei É, eu esqueço que eu não posso falar, mano Se eu abrir a boca, eu começo a jogar mal, irmão Isso aqui ainda? Toma Tô de hack Respeita, meu parceiro Mano, tem que flipar esse spawn já, hein, time Espera aqui Calma Não pegou Levei, levei ele Calma, calma, calma Tô visível Filha da... Moleque, deu tempo ainda Ah, não, chegou outro cara Chegou outro cara Caraca, pensei que tinha sido aquele cara que eu mirei nele, mano Não é pra nós, quebrou Depois, pai, hein Pô, um cara do nosso time nasceu lá Ué Não entendi O cara nasceu ali no ponto Não é possível Bontinho tá pegando ponto, velho Nossa, a balinha foi bonitária Não queria falar nada, não Seja, o time levou Sacarinha, irmão Três Dois Um Vai ter cara Ah, tem cara cuidando da esquerda Eu vi, eu vi aquele mano Segura Vem pra cá, não Filha da mãe, puxou a city play Jogou muito, velho Pô, acho que eu já vou ir próximo, irmão Vou ir próximo já, parceiro Os cara tá com sangue no zói, mano Fiquei, fiquei, galera Tem cara no corredorzinho, time Deixa eu ver se alguém tá falando aqui Mano, vou meter o louco Mete o louco Calma Fica aqui, não Tem cara aqui em cima Calma Calma Sabia poder te finalizar, irmão Fui humilde, fui humilde Não pegou tiro Não vara É isso A parede é titano, galera É isso A parede é feita de titano, mano Pior que o meu time não chegou comigo, velho Vamos juntos Vamos juntos, time Toma Não, filha da mãe Tá todo mundo nascendo ali, galera Os caras é benzido, pô O time inteiro nascendo do lado do BJ, velho Cuidado aí, irmão Cuidado aí Só não pode parar de pegar ponto, time Ah, jogou muito, jogou muito, jogou muito É, começou as encades, mano Começou as encades, velho Tô nascendo toda hora no mesmo lugar Tem cara aqui em cima Boa Foi também Pula GG, o time acordou Vem pra cá, não Secou Jogou muito, jogou muito Caraca, mano E essa aqui no desse cara, irmão Bora pro time Já era pra não ter ganhado essa parte de mais tempo, velho Esse ponto ainda ia perder na bobeira Apesar que os caras estavam nascendo do lado do BJ também, né, mano Não vejo, não vejo O cara é deitadinho Safa Não vai ficar deitadinho não, irmão Vai ver se pra nós daquele jeito Cadê o meu time? Não vi de onde, não vi de onde Moleque vim pra lá Ah, mudou um spawn, mano Aí não, velho Pior que só tava eu no ponto, galera Meu time do Ney da hora de resolver parar de pegar ponto, velho Um dozeiro, calma Nossa, era muito pra ter pegado esse tiro, velho De coração Era, pode botar o BJ, mano Eu mereci a retina o cara, mano O cara morreu? Tô no ponto, tô no ponto, velho Ele tá bem ali no cantinho Não vi de onde, não vi de onde, não vi de onde Ah, ele tava na nossa base Tá no próximo ponto já, mano Toma, colateral Não vejo, não vejo ninguém O nome salvou muito Nunca falei mal, time Segura Vem pra cá, não Fora também Moleque, virou o grande, irmão The best sniper É isso, a granada do cara funciona, mano Vai ver se pra nós O motivo tá pegando ponto, é isso Nunca falei mal, time Toma Mano, eu vou ter que achar Ah, matei Boa Mano, segurei, velho É com vocês É com vocês, time Menos de 30 segundos é o meu jogo, velho Ah, tem cara cuidando da direita Peraí um pouquinho, peraí um pouquinho Mudou o spawn Não vi de onde, não vi de onde Cara, eu jurava que meu time tava ali ainda, mano De novo o cara daquele, me matou Vou adiantar próximo já, irmão Para que não Tem que ir próximo, tem que ir próximo, irmão Me salvaram muito Faz a boa lá, velho E na verdade Não vi de onde, não vi de onde Vai com o nosso ângulo, na verdade É, galera Do dia que eu nasci ângulo Que era porque tem algo muito errado, galera Boa que botaram o laser ali no bagulho E o ponto é nosso Não vi de onde Solvou o coça Mano Calma, GG Segura, segura, time Meado Toma Não pegou o tiro Moleque, parte 10, irmão Siga o seu godinho, time Baca não, VX0 Ponto é nosso, mano É nossa, pô Cara, 4 horas de partida Eu não tenho uma playzinha no canal Que é fácil, mano MVP, né Bara, MVP É isso, mano Se eu não fico em nenhum dos top 3 Desse jogo que aconteceram Quando eu tô no progresso, velho De verdade Caraca, eu peguei mó ponto Batei, mano Joguei muitos jogos Não sei o que tá acontecendo Essa skin me deu sorte, hein Essa skinzinha me deu sorte Fiquei segundo, irmão Pô, merecia Deixa eu ver isso aqui, mano Deixa eu ver se eu merecia mesmo Ser MVP aqui, parceiro Ah, ele matou mais que eu, mano Pô, mas pelo jeito Fazer o objetivo desse game aqui Não vale de nada, né Porque eu peguei mais ponto Não matei mais que, né Fiz 28,19 Mas, pô Fiz 28,19 E peguei ponto, mano O cara pegou 8 segundos O activismo Faz a boa aí pra mais, mano Mas eu peguei o maior impacto Eu peguei 133 de impacto, tá ligado Então, tá bom Tá bom O que importa que não viu a skinzinha Antes de finalizar o vídeo Só pra quem ficou até o finalzinho Vamos vir aqui com o 100 E botar no gráfico ultra dos ultra Pra gente ver essa bagaça Com o máximo do máximo Porque, irmão Ela já é bonita no gráfico mínimo O gráfico ultra Então ela vai ficar mais bonita ainda O da hora é que ela é simples Não é que ela Que skin seja de detalhe e tal Não é simplesinha Que eu curti Tá ligado, mano Eu curti pra caramba A skinzinha aqui, irmão Deixa eu ver Fora que a mira de pé dela Eu gostei E parece que eu acertei mais tiro Com essa skinzinha Do que a lendária dela Não sei porquê Eu curti muito a skinzinha aqui, mano Me transformou em própria E calocos, irmão Ó, mano Toma Ultra dos ultra, parceiro Pô, eu curti, galera De 0 a 10 Deixa nos comentários E é isso O vídeo é pelo por aqui Escreva o canal E ativa o sininho Falouzinho Fui, tamo junto Até o próximo vídeo E o vídeo é o rádio bom